A receita de hoje é enrolado de coco, sem massa, super simples, que se torna muito especial essa sobremesa deliciosa e muito fácil de fazer. Então bora aprender a fazer essa delícia? Para começar, em uma panela vamos colocar 200 gramas de leite condensado. Adicione também 200 gramas de creme de leite. Em seguida vamos adicionar uma colher de essência de baunilha. E vou colocar também 3 colheres de amido de milho. E vamos misturar tudo muito bem. Lembrando, o fogo aqui está desligado. Ah, e se você está assistindo esse vídeo até aqui, já chega no botão curtir, e comenta aqui para mim, eu amo receita fácil. E também coloque de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Depois de misturar tudo muito bem para dissolver, vamos colocar uma xícara de leite integral. E agora vamos misturar novamente. Vamos ligar o fogo, o fogo tem que estar no baixo. E vamos misturar sem parar. E aproveitando, gostaria de estar mandando um beijão especial para a nossa seguidora, Maria Corina. Ela mora em Maceió, Alagoas. Um beijão, minha querida, para você e toda a sua família. E muito obrigada pelo carinho. E aí vamos misturar sem parar. Vai ficar esse creme. Quando estiver nesse ponto, já pode desligar e retirar a panela. Em uma forma untada com óleo, vou colocar coco em flocos. Aqui eu tenho 150 gramas. E vou espalhar tudo muito bem. Lembrando, o coco tem que estar bem espalhado. Agora vamos passar o nosso creme aqui para a nossa forma. Vamos colocar aqui e vamos espalhar delicadamente. Vamos espalhar muito bem todo o creme. Depois de espalhar, vamos levar à geladeira em torno de 10 minutos. Em seguida, em um recipiente, vamos colocar 100 ml de chantilly. E vamos bater tudo muito bem, até ficar num ponto de cobertura. E um detalhe, o chantilly tem que estar bem gelado. E esse é o ponto que a gente precisa do chantilly. Vamos reservar aí do lado. E agora vamos colocar o chantilly por cima do nosso creme. E vamos espalhar tudo muito bem. Depois de espalhar muito bem, vamos levar à geladeira em torno de 20 minutos. Depois de 20 minutos, está pronta a nossa sobremesa do enroladinho de coco invertido delicioso. E agora, com o auxílio de uma espátula, vamos cortar no meio. Vamos cortar no formato de uma cruz. E vamos enrolar pegando pela ponta assim. Olha só esse enroladinho delicioso, que não vai massa. Muito fácil de fazer e delicioso. Então faça você também essa sobremesa deliciosa e muito simples. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e ficam com Deus!